O tempo vem para enfrentar o outro fragmento de alma de Arthur. Acabado no coração da floresta, o sanctuário mais sagrado e terrível do She-in-Avalon. Eu me pergunto qual forma e forma meu velho inimigo levará esta vez. Mas estou pronto para destruir seu seu espelhado de noite novamente. Vamos derrotar o Green Knight agora, né? Que seria o terceiro fragmento da alma do Rei Arthur. Vamos lá, mano. Eu vou estar levando o Sir Modred, Lady Isol da Tristão e o Merlin. E a gente vai estar enfrentando o Seelis e o Unseelis aqui. Seguinte, deixa eu ver os itens dos personagens. Acho que está tudo ok aqui. O Merlin está ok também. Cara, é o seguinte, galera. Essa missão promete. Essa missão promete ser difícil. Vambora. O tempo vem para enfrentar... Isso é incrível. Eles têm chegado o lugar mais bem escondido em Avalon. O Neblina está funcionando. Aqui estamos. Neblina em todos os lugares, galera. Para quem não está ligado, a Neblina é a maior inimiga deste jogo. Nós temos uma legenda para matar. Ah, não tem Neblina, não. É só no começo que tinha Neblina. Mordred, governador de Camelot, líder dos caos. Nós precisamos falar. Vamos lá, vejam quem está de volta. Seu falta de gratidão é infuriante. Eu era a pessoa que te ajudou a chegar a este lugar, lembra? Pelo que me lembro, foi o contrário. Bem, de uma forma, é verdade. Eu não teria sido capaz de encontrar o coração da Cisla se eu não tivesse seguido a marca que eu mostrei sobre você. A luz da lua. Ela me marcou, mano. Por isso que ela conseguiu me seguir até aqui. Eu já te disse que o Neblina deve ser destruído. O que significa que nós estamos aqui para a mesma razão. Ahn... Não há outro jeito de salvar Avalon. Nós temos que lutar juntos, se você gostar ou não. Eu estou bem preparada. Eu sei os segredos do coração misterioso. Você me precisa. Conte tudo o que sabe. O lord desse lugar é o Watcher. Um dos poucos guardas restantes. Nós devemos enfrentá-lo eventualmente. Os guardas são cuidadosamente selecionados de guerreiros e desgraçados, que não sejam a nenhuma das corretas. Eles obedem apenas ao Watcher. Nós somos ambos intrudores para eles. Ahn... Ótimo. É melhor lutarmos lado a lado. Eu acho que essa mulher vai trair a gente. Tenho quase certeza. Meu cachorro está latindo lá fora. Se alguém ouvir cachorro, é porque... Meu cachorro está surtando lá fora. Meu cachorro está surtando lá fora. Quando eu crescer em poder, eu estarei pronta para ralhear a força da Unsealy Corte para sua ajuda. Nós poderíamos ser alias. Ahn... Proteção. Vamos pegar proteção pro... Pro Mordred. Ae, ganhamos mais armadura. Vamos continuar indo. É, esse mapa é menor do que os outros. Não vai ter muito combate. Ah, tem um baú aqui embaixo, ó. Galera, quem está assistindo o vídeo, já dá aquele like para ajudar, tá? E comenta, tá? Comentário e like. Comentário e like. Comentário e like é o que ajuda o canal a engajar. Ah, tem um lugar aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é benção. Vou usar no Tristão. Pronto. Só aumenta o dano de ataque dele. Cara, vai ter um puta combate aqui nessa ponte aqui, provavelmente, né? Esplendido. Eles já sabem que estamos aqui. Ok. O que é essa bolinha aqui? O Watcher está observando todos os movimentos através do Wisp. Ah. Aquele Wisp está aguentando. Mordred of Camelot. E ainda assim aqui estou. Eu quero lhe dar uma mensagem do Watcher. Nós sabemos que você se considera como o savior do Avalon. Mas você só traz Dume aqui. Deixe. Não faço ideia de quem seja esse observador. O Watcher é um poderoso She-Warlock. Imagina-o como o guardaíaco. Em um guardaíaco vivendo e sonhando. Olha, nós sabemos que eu não irei embora. Vamos brigar. Se você entrar nessa ponte, você vai pagar o preço com sangue. Eu vou pagar. Eu vou entrar. Nossa. Puta que pariu. A quantidade de inimigos. Você realmente pensou que ele poderia me permitir entrar? Caralho. Tá, como é que a gente faz aqui? Caralho, a quantidade de arqueiro. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Nossa Senhora. Meu Deus do céu, caralho. Tá, peraí. Caralho, mano. É o mundo da... É a dimensão da fodelança isso aqui. Vamos dar debuff no cara ali. Estou pronto. Caralho, como é que faz isso aqui, mano? Tá, o Tristão vai matar as arqueiras. Aqui desse lado aqui. É o único jeito de eu ser útil com esse personagem aqui. Sinceramente. Será que elas me enxergam aqui? Acredito que não. Mas é arriscado ir até lá. Tá muito longe, né? Nossa, tá muito longe, cara. Vamos ficar um pouco aqui pra trás? A gente consegue matar alguém do outro lado. Acredito eu. Cadê a Isolda? Seu Senhor. É... Faz Muralha de Gelo aqui. E eu vou mover os personagens pra cá pra frente. Eu poderia ser de alguma ajuda, eu acho. Não sei. Dá pra acertar aquele cara? Não. Dá pra atacar a estrela cadente nele? Também não. Dá pra usar dragão nele? Dá pra usar dragão nele. Dá pra usar dragão nele. Vou atacar fogo nesse cara aqui. Pronto. Queima ele. Vem pra cá com o Merlin. Cara, é o seguinte, mano. Eu vou ter que deixar os inimigos virem pra cima. É o que vai acontecer aqui, galera. Chuva de Gelo. Chuva de Gelo vai dar pouco dano. Vou atacar ele normal. Caralho, ela atacou na frente. Que? Que ataque foi esse, mano? Que ataque mais idiota? Eu queria acertar o cara lá na frente. Saiu torto o ataque da mulher. O cara tá tomando 30 de dano de queima do Merlin, cara. Esse aqui é muito roubado. Acho que eu consigo matar essa dama do verão aqui. Vamos lá. Toma. Eu estou pronto. Acho que o Tristão consegue acabar com essa mulher aqui, mano. Vamos lá. Vamos lá, Tristão. Porrada. Pra bagaçar a mulher. Ih, vai morrer pro veneno. Maravilha. Vou bufar o Tristão de novo. Ih, cadê? Vamos congelar esse cara aqui. Vamos congelar ele, vai. Pronto. Ficou congeladinho ali e se fudeu. Ahn... Dá pra acertar ele? Porra, eu tô acertando. A mulher acerta o gelo, cara. A mulher não tem uma mira muito boa. Ahn... Lembra que o gelo quebra em um turno, não quebra? Ahn... Por três turnos. Então dá pra ficar mais um turno aqui atrás da muralha de gelo. Sem morrer no processo. Ahn... Ahn... Eu vou trazer o Merlin pra cá. E o Merlin vai... Atacar aquelas arqueiras ali. Enquanto aquele cara tá congelado. Ahn... Eu acho que eu mato elas com fogo. Tenho quase certeza, mano. Ou é melhor atacar os inimigos daqui... Não tem como. Droga, peraí. Tem como dar um debuff nesse inimigo aqui? Cavaleiro do Verão? Pronto. Tem como. Maravilha. Ahn... Vamos usar um boneco aqui. Por causa do Tristão não conseguir fazer o que eu queria que ele fizesse. Só passar. Vamos esperar mais um turno aqui então, mano. Avançar aqui vai ser loucura. Ahn... Eu dou... Eu preciso de quatro pra atacar. Não sei se vale a pena matar essa mulher aqui. Acho que eu vou só sair daqui e ficar invisível de novo. Pronto. Tomara que eles não virem em mim esses inimigos aqui. Eles provavelmente vão virar em mim, né? Eu já tô até imaginando isso. Pô, o cara bateu nas costas da arqueira. O veneno matou a mulher ali. Pô, ela atirou. Ahn... Não me revelou. Maravilha. O Tristão, pra ser revelado, o inimigo tem que tá colado com ele. Porque eu peguei um talento que faz isso. Me permite chegar mais próximo do inimigo. Seguinte... Não dá mais pra ficar aqui. Vem pra cá. Raio que... Raio em você. Raio em você. E... Raio em você. Raio nos três ali. É... Vou fazer uma chuva de gelo bem aqui nesses caras aqui. Não, peraí. Aqui faz o que exatamente? Ah, crio uma tempestadezinha. Vamos criar. A tempestade persegue a gente, se eu não me engano. Eu me lembro dessa habilidade mais ou menos. Ahn... Vamos fazer outra tempestade de gelo. Vamos fazer mais duas tempestades de gelo pra atrapalhar os caras. Fazer uma aqui atrás. Ahn... Sai daqui. Eu não quero ser congelado. Vamos... Usar o Merlin aqui. Ahn... O meteoro não cai aqui. Tá de sacanagem comigo, né? Vai cair aqui atrás, mas não vai cair exatamente onde eu quero, não. Ahn... Tá de sacanagem. Não, eu preciso derrubar os caras aqui com o meteoro, mano. Que divisão, cara. Uma habilidade tão roubada e tão ruim de usar. É foda. Ahn... Aqui atrás não vai pegar os dois também. Aqui também não vai pegar os dois. Porra Merlin. Porra Mago. Porra Merlin. Tá, então vamos lá. Eu vou matar essa mulher aqui com o tristão. O tristão é simplesmente muito forte, cara. Ahn... Eu posso pular e continuar com pontos pra poder bater. Acho que eu vou fazer isso. Pronto. O veneno vai acabar com essa daqui. O veneno vai matar ela no próximo turno. Eu não quero ser atacado por ninguém, mano. Agora eu tô... Vamos pra cá. Eu acho que essas... Essas inimigas vão me bater. Provavelmente, né? Vamos ver se eu puder me ajudar. Provavelmente elas vão bater em mim. Desgraçadas. Ahn... Dá pra vir pra cá com o tristão e atacar, mas eu acho que é arriscado. Vou atacar um meteoro nessa vagabunda aqui. Pronto. Foi melhor assim. Foi bem melhor assim. Porque, tipo... Vamos bufar globo de proteção na Lady Isolda. Vamos dar Inspire ou não? O Inspire não vai servir pra absolutamente nada aqui. Vamos vim pra cá. Do lado da moleque. Se ela andar, ela morre. Que outros inimigos ali estão presos, né? Só passar o turno, mano. Esse cara vai morrer pro fogo? Não. O cara atacou o Merlin. Putz, atacou o tristão. Desgraçado. Tá, mas eu tô vivo. Eu tô tranquilo. Ah, stunaram o Merlin, cara. Não faz isso não. Beleza. Eu acho que eu removo todas as... Eu removo. Maravilha. Eu removo todos os efeitos de crowd control com o personagem aqui. Ahn... Eu vou vim pra cá, pra trás agora. Que eu não sou spunt. Eu não tenho range pra acertar todo mundo aqui. Eu acho que os personagens ali na frente dão conta. Acredito que eles dão conta. Vou tacar fogo nessas mulheres aqui. Pronto. A caveirinha já tá nelas. Elas vão morrer no próximo turno. Tá bem? Ahn... Lord Silly. Melhor eu dar o debuff nesse cara aqui. Dar o debuff nesse maluco. Faz uma ilusão bem aqui. A ilusão vai tomar ataque. Seu highness. Ahn... Não dá pra pular na desgraçada. Não dá pra pular mesmo. Caramba, não dá pra pular. Eu vou bater nessa mulher aqui. Que é a única que sobrou. Boa, morreu. Morreu. E vou posicionar o tristão aqui pra poder atacar os inimigos depois. Merlin tá safe aqui. Não tenho... Não tenho o que fazer com ele. Agora vamos pra cá. Ordred. Isolda. Dá pra fazer mais uma muralha de gelo bem aqui. Impedir os caras de passar. Eles vão ter que dar a volta agora. Vamos fazer mais uma tempestade de gelo aqui. Nossa, mano. Eu tô adorando essa habilidade de tempestade de gelo. É a melhor de todas. Agora dá pra fazer uma chuva de gelo bem aqui e pegar os dois. Vai ser assim, mano. Vai ser na ignorância aqui. E vamos ficar parados. Vamos usar a habilidade de quem andava e tomar porrada. Ahn... Isolda fica parada aqui. Não tenho o que fazer. O Mordred. Acho que é melhor a gente tacar um raio nele, né? Sinceramente. Tacar um raio no cara aqui, não no Mordred. Não, eu quero que ele ataque a ilusão. Então eu não vou tacar raio nele, não. Opa, dá pra atacar raio mesmo assim. Vou tacar nele. Qualquer coisa ele ataca a ilusão ali. Próximo turno. Bom, vamos lá. Uma. Duas. Morreu. Morreu também ali na frente. Atacou o aliado. Aquele ali vai ter que dar a volta pra andar. Boa, atacou a ilusão. Ih, ele foi no Merlin. Não, Merlin. A tempestade foi nele. A tempestade foi no cara que não devia ter ido. Eu não vou entrar aqui na tempestade, né? Burrice entrar na tempestade. Vou dar um Overwatch aqui pra bater no cara. Rapaz, dá pra congelar o cara de novo. Vou congelar. Ahn... O... 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 Cristão, cara. Como é que eu entro aqui pra atacar esse cara aqui, sem me ferrar? Complicado, né? A gente vai ter que atacar os inimigos aqui. Daqui... Da... Daqui da frente. Mata aqui. Boa, morreu. Ahn... Bufa ele com dano. Toma a poção de aceleração. Acho... Acho que ele vai pular. Não, ele não pulou. Beleza, ele não pulou. Maravilha. Cara, o veneno reduz o dano que o cara dá. Isso é uma vantagem que o Tristão tem aqui. Mas eu não sou trouxa, eu vou correr pra cá. E acho que, na real, eu vou correr mais pra cá por causa do... Do... O... O Prostco tá perseguindo a gente. O Meteoro eu não vou poder jogar nesse cara aqui. Infelizmente. Olha... Olha isso, cara. O Meteoro é uma habilidade extremamente difícil de usar, mano. Acabei de perceber isso aqui faz um tempo já. Ahn... Vem pra cá. Vamos tacar fogo nesse cara aqui. Aí, vai morrer pro fogo. Otário. Vai morrer pro fogo aí, musa do verão. Vamos vir pra cá com a mulher aqui. Só passa o turno, mano. Morreu. Aquele ali ainda tá... Nossa. A tempestade tá nele. Não consegue andar. Tempe... Ah, Tristão. Tá de sacanagem que a tempestade veio até mim. Porra. Tá, vamo lá. Debuff nele. Não tenho ponto. Eu estou aqui para servir. Ahn... Será que eu consigo congelar o desgraçado? Acho que eu consigo, hein. Pó. Ah, filho da puta. Filho da puta esquivou, galera. Caralho, que merda. Que merda. Deve ser de mim. Tá bom. Eu vou stunar ele. Vai cair no chão. Não caiu no chão. Sério que esse personagem... Ele tem imunidade? A queda? Tacanagem isso. Segui que ele fosse cair no chão e tomar... Tomar stun. Pronto para lutar. Pronto para lutar. Ah, mano. Que jogo troll, cara. É... Eu não quero usar a tempestade de gelo aqui, não. Uai. Mano. Esse ataque dessa mulher, ele é torto. Vai cada um para um lado. Não faz sentido. Vamos só passar o turno. Ele vai stunar alguém, hein. Estunou a Isolda. Bateu. Isso era óbvio que ele ia fazer, né. Arrombadinho. Estuna você. Pronto, morreu. Caramba, que combate foda esse aqui. Eu não sei o que aconteceu aqui. Na Britânia, eu costumava sonhar sobre as ilhas do Avalon. Agora, eu estou aqui, e eu continuo sonhando de outras ilhas do Avalon. Nesse vasto e morto. Vamos pegar a ilha. É. Pegar a ilha, não. Pegar a fuda. Estou assustada e pronta. Eu não respeito nada mais do que o poder e a severidade. Por que você me diz isso agora? Deixe-me matar o reino verde e o Avalon. Isso poderia me tornar uma reina. Você está seguro de que seus poderes encontram suas ambições? Eu te disse que estou preparado. Espera e veja. Tá, aqui tem outra fogueira. Não preciso pegar outra fogueira, na moral. Ou eu preciso? Vamos pegar a armadura, vai. Time for some silent contemplation. Vamos pegar a armadura. Essas duas fogueiras apareceram porque era para ser extremamente difícil essa missão aqui, né? Apesar de que a missão é difícil. É que eu estou com os personagens quebrados. A Lady Isolda, o Cristão, o Merlin e essa mulher do véu, elas são extremamente roubadas. Vamos mudar aqui a formação? Não, eu quero assim. Assim é melhor. Essa formação é melhor. Putz, agora vão ter Ancilis, né? Agora vai ter gelo pra caralho. Onde estão eles? Mais perto do que você pensa. Era óbvio. A mulher traiu a gente. A mulher traiu a gente, velho. Ah, que desgraçada. Era óbvio que ela ia trair a gente. Não ia? Não era óbvio, galera? Ia dar mãe. Ia dar mãe, cara. Traiu a gente. Mais perto do que você pensa. Putz da puta. A fala dela é de traidora. Eu estou aqui para servir. Vamos bufar o Tristão. Bom, a gente está em um posicionamento ruim aqui. Vamos usar a bolha aqui pra não morrer. Você precisa de palavras ouvidas? Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para servir. Quero que acontece, você ainda vai me esperar a obedeção. Vamos jogar uma bomba de fumaça ali nos aliados. Para eles não tomarem flechada. Porque esses caras vão apanhar. Vamos vir para cá para trás. Para cá. Essa arqueira vai me acertar? Provavelmente. Mas vamos vir para cá para frente. A gente tem que aguentar, galera Vamos ter que aguentar agora Vamos ter que aguentar Aguentar tomar porrada Vamos usar as habilidades aqui Passar o turno Boa Usaram a tempestade de gelo na ilusão O cara bateu na aliada dele Ninguém Uai A bomba de fumaça sumiu Por que a bomba de fumaça desapareceu? Por que ela Que estranho, cara A bomba de fumaça sumiu Tá bom Tá bom Vão vir até aqui Vamos matar essa arqueira aqui Quem causa problema a gente só O sugar HP dela Cara, que esquisito Por que a bomba de fumaça desapareceu do cenário? Ela era pra ter durado mais tempo do que aquilo Vem aqui Fogo E fogo nela Eu não deveria gastar meu tempo em uma poupeta como você Toma, stun Vamos vir aqui nela Acredito Eu acho que a gente vai apanhar, galera Tô até imagina Já tô até vendo aqui, mano Vamos usar uma tempestade de gelo Nesse cara aqui Porque se o aliado dele correr pra cima da gente Vamos usar os pontos que a gente tem E vamos correr também O negócio é correr aqui Bateu em mim, mas eu corri Vamos vir pra cá, mano Ficar longe do reino dos inimigos Melhor coisa que a gente faz Pra cá, vamos ficar invisível aqui Não dá pra ficar invisível Porque ela tem Detecção Olha essa merda Vamos só passar o turno Rezar pra não morrer Fugiu 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 ela, mano Filha da mãe, galera Ela perdeu Ela perdeu metade da vida E fugiu Eu vou matar essa filha da puta Ela tá pra cima Eu vou atrás dela, galera Não vou deixar assim, não Vou matar essa nojenta Eu vou matar ela Ela deve tá aqui Que porra é, é um coelho? Um coelho, mano Que isso, cara? O coelho matou todo mundo Que isso, velho? Isso é um coelho? Esse é o meu sorteio Que merda foi essa, velho? Um coelho, coelho Devorando todo mundo, cara Você vê, Mordred Quando eu vocei No navio Que trouxe Nos irmãos De Britaria Idealmente Eu desejava Que um dia Eu pudesse Take O seu corpo morto Vambora Vamo direto Na última Na última luta, né? A traição Dessa mulher Foi foda, mano Eles devem ser Os primeiros humanos A ver Esse lugar sagrado O coração Não é Entiremente Parte de Avalon Mas Sua presença Ainda Me parece Que eu Estou 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 É Já Já é Eu Eu Hele Hele So Much About You Bane Of Britannia Eu Houve Forse Seu Arrival Por 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 Você Slaugue Meu Guardo Como Você Ser Tão Ingrim Você Ainda Pode Sair Do Caminho É O Cavaleiro Verde Que Eu Quero Você Just Confirma Que Você Não Não Entendeu O Que O Green Night Is Even That Name Is So Very Wrong Mas Mas Você Vai Explicar Mesmo Assim Eu Nunca Vou Me Acostumar Com O Jeito Perverso Que Você Tende Pensar Estou Aqui Para Avisar Que A Escuridão Está Maculando Seu Amado Bosque Profundo Caramba É Ele Eu Vou Acabar Com Isso De Uma Vez Por Todas Só que Você Não Tem Tem Caralho Vamos Atrás Do Cavaleiro Verde Bom Estamos Ficando Sem Opções Aqui Eu Estou Afraid Você Estou Certo Eu Entendo Sua Motivação Mas Ainda Eu Deve Estar Você Eu Não queria Matar Ele Não Que pena Sua Reputação Ia Ser Diferente Dos Outros Vamos Ter Que Lutar Nossa Dois Portais Futeu Galera Tá O Green Knight Tá Aqui Imune a Veneno Sangramento Armadura Forte Imunidade Empurrão Derrubada Deixa eu ver as habilidades dele Pancadão No chão Relâmpago Que causa dano em todo mundo Causa choque e fraqueza Meu Deus Feixe de gelo Refletir Caralho Caralho Vamos Vim Até Aqui Com Mordred É O Jeito Um Portal Tem Que Ser Destruído Um Portal Um Portal Precisa ser Destruído Ali Atrás Vai De Cristal Os Unseelis São Mais Chatos Que Os Seelis Então Vamos Tomar Poção Com Merlin Poção De Dano Seguinte Eu vou Vir Pra cá Atrás Da Pilar Pra eu Não morrer Coitado De Mim Dá pra Matar Um Cristal Com Merlin Merlin É muito Forte Cara Meu Deus Céu Vamos Causar Calafrio No Cara O chefão Tem um De Vida Uma impressão Minha Ele tem um De Vida Mano Assim Entendi Vamos causar Calafrio No Chefe Ele é imune A calafrio Ah não Ele tomou Por um turno Só o calafrio Caralho Seguinte Vamos vir pra cá Com o Tristão E vamos Destruir aquele Portal Ali Mano A gente tem que Quebrar Não pode Ficar Vindo Inimigo Eu acho Que o Portal Morre No Próximo Turno Vamos Congelar Aqui Ele Ou ele Não Toma Congelamento Ah Ele tomou Congelamento Por um Turno Maravilha Vamos Fazer Uma Tempestade Nele Ela vai Seguir Quem estiver Perto No caso Mordred Mas Caralho Saiu O inimigo Do portal Mesmo Assim Pancadão No chão Ah Ele não Tinha Ponto A gente Conseguiu Tirar Os pontos Dele Ah Isso Aqui É O que Que ele Vai Usar Não Deu Para ver A habilidade Que ele Usa Não Tá O que Você Quero De Eu Pronto Meteoro Ah Não O Bicho Tem O Chefão Tem Um Elo De Vida Todo Dano Que Ele Sofre Vai Para o Green Knight Entendi Ahm Eu tenho Que sair Daqui Também Um ataque De oportunidade Não tem problema O Green Knight Tem muita Armadura Cara Tem que arrancar Essa armadura Dele Não 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 Vai Rolar Ficar Parado Vamos Bufar Todo Mundo Vamos Globo De proteção Na Lady Isolda E Lady Isolda Vem Pra cá Mano Pra Ficar Próxima Do Bicho Lá Quando Eu Preciso Atacar Um Alguma Coisa Na Cabeça Do Cara Ah Parece Que o Cara Vai Morrer Algo Tudo Indica Vamos Manter O Chefe No CC Lock Aqui Eu perdi Vida Quando Eu Apanhei Meu Deus Ele Tem Esse Bônus Ainda Roubado Esse Bicho Aqui Pronto Bate Aqui Com Tristão E Vem Bater No Chefe Aqui Veneno Pelas Costas Caralho Ele Não Ele Não Vai Morrer Vamos Vim Pra Cá Eu Acho Que Ele Não Morre Esse Chefe Aparentemente Ele Aparentemente Ele Só Vai Morrer Quando Quando Eu Tirar Uma Porcentagem De Vida Do Boys Talvez Ou Será Que Ele Morre Agora Não Ah Não Beleza Se Eu Manter Debuffs Nele Caralho Relâmpago Esmeralda Ok Já 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 Eu Ter Que Andar De Novo Cara Se Eu Nossa Se Eu Tacar Lança De Gelo Que Eu Tô Fudido Vamos Vim Pra Cá É Meio Que Eu Tô Ferrado Aqui Né Eu Tô Com Fraqueza E Tô Com Debuff Do Raio Aqui Vamos Usar Mais Uma Tempestade Vamos Só Passar Um Turno Aqui Vamos Dar Um Debuff Nele Com Mordred Arrancar Toda a Armadura Dele Eu Poderia Bater Nele Mas Não Vai Dar Muito Certo Não Vamos Vem Pegar Pra Trás Ficar Longe Do Green Knight Por Um Tempo Vai Não Vou Conseguir Bater Nele Eu Tô Com Debuff De Raio Olha Que Nojento Vamos Ficar Invisível Com Tristão Tristão Também Não Vai Conseguir Bater Então Vamos Vim Pra Trás E Vão Passar Ele Mesmo Tirou Vida Do Chefão Vamos Bater Nas Costas Dele Nossa Quanto Dano Deu Muito Dano Isso Aqui Tá O Bicho Ali No Fundo É Bom É Bom Dar É Bom Dar Porrada Nele Também É Bom Tacar Fogo Nele Essas Coisas Ele Vai Perder Tipo Muita Vida Ah Lá O Green Knight Perde Vida Também Isso É Bom Isso É Bom Calafrio E Vou Cascar Daqui Com Teleporte Se eu Ficar Aqui Eu Tô Fudido Ah O Pulo Não Me Deixa Até Lá Um Dois Três Quatro Na real Vou Mandar Bater Nele Normal Porque Não Tem Porquê Ah lá Mano A gente Dá Muito Muito Dano Nele Vamos Vamos Jogar Uma Armadura Aqui Talvez Ele Venha Pra Cá Uma Armadura Não Uma Armadilha Falando Merda Aqui Ah Congela Ele Com Porradão Ele Não Congelou Mano Tá De sacanagem Mais Um Aí Congelou Demora Cara O Cara Não Congela Vamos Lá Se Esse Cara Andar Ele Vai Apanhar O Tristão Vai Acabar Com Ele Tempestade De Raio De Novo Mano Mesmo Tempestade De Raio Vamos Vim Pra Cá Dá O Debuff Nele Toma Cadê O Tristão Não Tá No Range De Buff Ele Com A Isolda Mas Acho Que Eu Consigo Buff Ele Sob Vim Pra Cá E O Tristão Vai Matar O Cara Lá Enquanto Ele Dá Muito Dano No Chefão Vamos Usar Isso Aqui Que Eu Acho Que Ele Vai Vim Pra Cima De mim Dar Aquela Andada Básica 1 2 3 Toma Nossa Perdeu Muita Vida Cara É Assim Que Vai Ser Uma Porrada Até Perder Vida Tristão Meu Caro Fica Invisível Você Vai dar Muito Dano É Muito Dano Cara E Esse Cara Vai Ter Que Andar Metade Da Vida Do Green Knight Já Foi Por que As lutas De Chefe Tendem A Ser Um Pouco Mais Fáceis Do Que As lutas De Missão Nossa Pocada No chão Ele usou Portal De novo Acho Que Eu Entendi Acho Que Eu Entendi Porque Essa Luta Ela Ela Tem Cara De Ser Difícil O cara Usou Dois Portais Vamos Ter Que Quebrar Esses Portais Galera Qual Que É o Range Aqui Vou Ter Que Andar Dois Para Poder Vou Ter Que Andar Mano Bate Em M Pode Bater Em Mim Tem Problema Não Filha Da Puta Vamos Tomar Uma Poção Ganha Armadura Vou Atacar Rai Nesse Portal Aqui Esses Portais Tem Que Ser Destruídos Todos Eles Estou Pronto Talvez 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 Eu Devesse Bater No Chefão Meio Que Ruxar Eu Não Vou Arriscar Sinceramente Vamos Bater Aqui Porra Não Matou Tristão Tá De Sacanagem Velho Beleza Tristão Não Conseguiu Matar O Portal Cara Vou Jogar Uma Bomba Aqui Talvez Eu Sei Lá Vamos Vim Pra cá Teleporta Um Portal Tem Que Ser Destruído Cara Se A Gente Não Destruir Pelo Menos Um Portal Fudeu Vou Fazer Uma Ilusão Bem Aqui Do Lado Nunca Se Sabe Passo Turno Com Tristão Lady Isolda Acho É Melhor Buffar Globo De Tentar Congelar Não Dá Tá Vamos Dar Overwatch Aqui Vambora Relâmpago Relâmpago Eu acho Que dá Pra ruxar Ele Agora O chefão Virar Nele E matar Ele A Tentar Congela Caralho Não Congela Mano Ué Que Que Isso Aqui Ganha Armadura Permanente Regenera Não É Possível Nossa Ele Não Morre Ele Fica Quando Ele Perde Muita Vida Ele Fica Caído No Chão Olha Que Desgraçado Mano Vamos Batendo Esse Bode Velho Aqui Porque Ele Vai Comer Nosso Popote Vamos Tacar Fogo Aqui Nos Portais E No Bicho Eu Acho Que O Bicho Morre Tem Quase Certeza Vamos Dar Calafrio No Chefão Ali Não Sei Se Faz Diferença Acredito Que Não Faça Cara Vamos Só Passar Aqui O Veneno Vai Reduzir O dano Do Pod Ali Ele Não Vai Dar Dano No Tristão Não Nossa Nossa Veio Mais Um Inimigo Aí Morreu Ah Beleza Ele Tá Regenerando Armadura E Vida Cara Que Merda Cara Toma Isso Aqui Toma Raio Vamos Tem Que Bater Nele Para Ele Não Regenerar Armadura Nem Vida Vamos Bater Enquanto Isso O Tristão Dá Porrada No Cara Lá Né Vamos Sugar A Vida Aqui Do Cara Vamos Vim Pra Cá Pra Bater Nele No Próximo Turno Né Que Senão A Fudido Aqui Vamos Estunar Estunar Essa Arqueira Aqui Pronto Com Meteoro De Pegasus Pegasus O Fantasus E Vamos Deixar Esse Bicho Estunado Aqui Próximo Turno A gente Bate Porque Nesse Turno Não Deu Pra Fazer Muita Coisa Não O Tristão Tava Com Raio Aí Boa Bateu Boa Eu Vou Descer A Porrada Descer Ah Tirou Os Dois Valeu Ele Tirou Nós Dois Da Parada Aqui Obrigado Senhor Batei Nas Suas Costas Senhor Eu Estou Para Servir Seu Hein Eu Vou Bater O Máximo Que Der E Vou Pular Ou Não Acho Que É Melhor Bater E Correr É Melhor Bater E Correr Pra Forra Será Que Merlin Consegue Finalizar Esse Cara Agora Acho Que Merlin Mata Esse Cara Faz Certeza Nossa Faltou Pouca Vida Galera Filho Da Mãe Vamos Fazer Uma Ilusão Bem Aqui Talvez O Chefão Decida Bater Na Ilusão Aqui Teleportar Para Encher Vida E Sair Da Área E É Isso Mano Tá Morrendo Infelizmente O Green Knight É Muito Forte A 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 Green 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 Beleza Boa Tristão Da Porrada Refletir Beleza Já Não Tem Mais Como Bater O Green Knight Ele Usou Refletir Pida Puta Vamos Tomar Poção E Vamos Vazar Daqui Acho Que é Melhor A gente Vazar Daqui Ai Vou apanhar Toma Poção E Vaza Daqui Dá o Debuff No Cara Aqui Pronto Agora é Só matar O Cara Bufa Todo mundo Aqui Com a Isolda Bufa Tristão Tristão Muito Forte Na Moral Pronto Pelas Costas Congeleu Filha Da Puta Seu Highness Fica Invisível Com o Tristão KK Bate Morreu Beleza Agora Tem que Matar Não Não Acredito Mano O Green Knight Recuperou Todo HP Caralho Cacetada Vamos lá Vamos pra Cima O Green Knight Meio que Recuperou Toda a Vida Agora Mais Uma Tempestade De Gelo Ele Cria Portal Cravo De Pedra Meu Deus Ele Tem Umas Habilidades Bem Insanas Galera Ele Ficou Mais Forte Também Ele Ficou Maior Aí É Foda Fazer Um Overwatch Aqui O Merlin Vai Vim Pra Cima Que Eu Não Tenho O Fazer Verlin Apanhou De volta Filho Da Puta Vou Dar Calafrio Nele E Rezar Pra A Gente Conseguir Lutar Com Ele Nossa Dá Para Espunar Ele O Cara Usou Três Negócios Aqui Que Vem Pra Cima Da Gente É Que Eu Vou Fazer Pra Bater Nas Costas Dele Cara Nesse Turno Aqui Acho Que Não Vou Conseguir Não Mano Poderia Pular Pra Outro Lado Mas Aí Aquela Tempestade Vai Me Seguir Não Vai Tem Duas Porrada Nele Vamos Vim Pra Cá Invisível De novo Pronto Consegui Mais ou Menos Vamos Jogar Um Meteoro Nele Meteoro De Pegas Causou Queima Esse Troço Vai Me Perseguir Que Eu Saiba Eu Não Sei O O Fazer Se Eu For Pra Cima Vai Rolar O Negócio Vai Me Perseguir Vai Me Bater Vamos Flanquear Ele Vamos Separar Os Personagens E Rezar Para Não Morrer Beleza Ele Usou Um Pisão Que Rancou Simplesmente Toda a Vida Dos Personagens Uma Porradona Só Vamos Vim Aqui Vamos Bater Nas Questas Dele Caralho Caralho Mano Será que Dá pra Estunar Ele Congelá-lo Vamos Vamos Tentar Não Ele Tem 100% De Resistência E É Foda Mano Eu Acho Que Eu Consigo Sair Da Tempestade Aqui Ou Não Ou A Gente Vai Ficar Eternamente Pelas Costas Vamos Voltar Aqui Com Tristão Que É O Único Que A Gente Tem Que Literalmente Tirar Do Meio Ali Ele Vai Morrer Vamos Tacar Fogo Nele De Novo Não Cara Ele Tem Muita Vida Mano Como é que Pode Ter Tanta Vida Vamos Sair Daqui Com Merlin Nossa Vou Com Portal Vamos Ter Que Quebrar Um Portal Agora Tá Esses Negócios De Pedra Vem Atrás Da Gente Eu Estou Esperando Sua Comanda Eu Estou Aqui Para Servir Eu Vou Apanhar Né Vamos Congelar Ele Eu Prefiro Sei Lá Apanhar Do Que Não Bater Nele Não Sei Vamos Vim Aqui No Portal Putz Não Tem Nem Como Andar E Bater Vamos Ver Se Eu Passe Se Passe Merlin Descure Esse Portal Mano Se Se Não Quebrar Esse Portal Esse Portal Tem Que 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 Raio Aqui Raio Aqui Se Esse Portal Não Quebrar Ah Ah Mano Sacanagem Não É Possível Vamos Vim Aqui Qual Que É O Problema Do Portal Galera Ele Evoca Inimigo Noturno Que Ele Morre Então Tem Que Quebrar Não Adianta Mesmo Mesmo Tendo Deixado Ele Com Debuff Ele Vai Invocar Inimigo Monta Uma Poção Para Morrer Boa As Pedrinhas Sumiram Dali Não Acredito Esse É O Dano Do Cara Veio Dano Do Cara Insano Eu Estou Aqui Para Servir Sanidade Completa Acima Dele Dá Para Bater Nele Daqui Tá Duas Porrada Pelas Costas Olha Isso Cara A gente Dá Só A gente Dá Uns Tapinhos No Cara Eu Estou Aqui Para Servir Você Deve Ser Desperado Agora Eu Vou Blincar Para As Costas Dele Próximo Turno Eu Arregaço Ele Fazer Mais Ilusões Aqui No Mapa Porque Talvez Ele Use As Habilidades Dele Das Pedrinhas Nas Ilusões Boa Ele Usou Ele Fez Exatamente O Esperava Vocamilot Bate Nas Costas Do Cara Acho que a melhor coisa que eu faço aqui é DPS e rei isso aqui mano Bate 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 Ele Vai Usar Aquela Habilidade De Pisar Agora Aquele Pisão Dele Que Dá Um Dano Absurdo Eu Estou Aqui Para Servir Não Tem O Fazer Aqui Mano Vou Flanquear Ele Vai Vamos 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 Tacar Um fogo Aqui Cara Eu não posso pegar ele O que você quer de mim? Seu Senhor Tem pra cá pra fora Que não tem o que fazer Taca um meteoro em cima dele E cara, eu acho que ele morre Vamos ver quanto de dano isso aqui dá É melhor tacar um meteoro nele Tacar um meteoro nele, mano Pronto Talvez ele morra no próximo turno Caramba, mano O dano que os aliados tomaram aqui foi gigantesco Morreu Vamos pegar o loot Manuscrito Ae, mano Item lendário Item azul Bom A gente matou o Green Knight Vamos ver o que vai rolar na história agora Que luta difícil, hein, galera Quase perdemos nosso querido Tristão, hein All you had to do was kill What the hell are you talking about? There's one shard left And it's all over You must have unleashed something when you killed the Green Knight It was the only task I gave you, stupid mortal Enough of this Enough of this Watch your tone, my lady Don't you forget who is in charge here Who is actually? Let's say it's not your fault Still, the Fomorians are returning Returning from where? Those beasts tried to conquer my island at the dawn of time I had to sacrifice my dragons to defeat them and banish Balor, their god, into the void It must be Arthur's doing In his final despair, his last fragment reached out to your adversaries Move against the Fomorians and find Arthur's last fragment among them Try to kill him properly If it's not too much to ask Trust me I'm not in the habit of sparing my enemies Ah, caramba Pior, mano Tudo que a gente faz dá errado Tudo que a gente faz literalmente dá errado A gente matou o Green Knight Porém, o mundo tá devastado agora A gente literalmente matou Alguém que protegia o verde Seu Percival retornou Ah, isso aqui foi uma missão que eu mandei o cara, né Ele sofreu um pequeno ferimento Bom, Lancelot recuperou vida O Balan treinou Lady Gwynevere treinou Geran recuperou os ferimentos Tá todo mundo recuperado aqui Seguinte, galera Eu vou encerrar por aqui, mano O que apareceu no mapa aqui O regresso da caçada selvagem Só tem desgraça aqui, galera Crepúsculo dos deuses Coração da meia-noite Aham Não, depois eu faço isso Deixa eu ver as missões aqui A fortaleza oculta Só desgraça, mano Mestre das feras Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Vamos fazer esse Crepúsculo dos deuses aqui Que é esse evento Mensageiros enviados pelos druidas Estão falando de um ritual antigo Que poderia fortalecer muito a névoa Protetora de cerca Avalon Isso não impediria a incursão Fomoriana Mas poderia nos dar tempo Para nos preparar Para a batalha contra Balor Para ter sucesso Os druidas devem realizar Um ritual por sete noites E sete dias Eles querem que eu empreste Alguns cavaleiros Para oferecer proteção Vamos lá Vamos ouvir os druidas Vamos ajudar os druidas Eu tô seguindo a fé antiga, né Tô seguindo o cristianismo A gente ganhou alguma coisa aqui Heróis tratados no hospital A gente liberou um decreto aqui, ó Caramba, muito foda Galera, é o seguinte Vou encerrar por aqui Esse foi o episódio A gente matou o Green Knight Coitado Não precisava ter morrido Mas é O jogo pediu, né Fazer o que? Fomos enganados Beleza, então Falou